Meu dano de perto é bruto Meu dano de perto é bruto Então antes da gente continuar aqui, por favor galera, clique aí no gostei e dêem o like aí pra ajudar a série e ajudar o canal Bom, o negócio é o seguinte, o C-Trenador, depois que ele foi nerfado, ele não tem dano de longe, né? O dano dele de longe é muito pouco Então a gente necessariamente tem que se aproximar do inimigo pra dar dano alto Olha só, dois de dano Ah, me acertaram ainda E aí que tá o problema, entendeu? Isso aqui foi uma boa demonstração do problema Como o inimigo tá longe, eu não consigo dar dano nele E aí, até eu chegar no inimigo, eu tomo muito dano E quando eu chego no ponto, eu fico com pouca vida Então, quer dizer, se não tiver Se não tiver um girassol pra curar, cara O C-Trenador não faz quase nada Sem falar que o C-Trenador é um alvo grande Então, qualquer um te acerta Qualquer um te acerta Não, não vai nem animar, né, cara? Não, não vai nem animar Se nerfaram o dano do treinador para ele não ficar em cima das casas atirando, por que não nerfam o dano do Super Mioque também? Ele já morreu. Enfim. É uma coisa que funciona. Tá, não tem rosa, cara. A gente não tem girassol, não tem rosa. Complica demais, cara. Eu não vou que eu vou morrer. Certeza, eu estou com 35 de vida. Tá complicado assim, hein, galera. Vamos avançando aí, meu. Se ninguém me ajudar no ponto lá, eu vou tomar dano violento e não vou aguentar, cara. Eu não vou fazer nada. E aí, eu, eu, eu tô falando o que tá acontecendo na partida, tá? Não tô reclamando, aprenda, pelo amor de Deus. Esse de ser infantilóide, tá? Quer dizer que eu tô reclamando de tudo? Aí, eu já tô com menos da metade da vida de novo, cara. Eu não tenho dano de longe, ó. Ó, dois, um, dois, um. Tem que ser o meu time pra matar. Cadê o meu time, cara? Meu time tá tudo brincando lá... No respawn. Olha aqui, cara. Olha isso. Os caras tão aqui parados. Não, cara. Eu tenho que gravar vídeo dependendo desses caras aí pra jogar, né? Bem mesmo, que de perto o dano é bruto. Se eu conseguir aguentar... Tá um time. Aí! Entrei e chamei o time. Pô, finalmente chegaram, hein, cara? Tava difícil. Pode ser que o time tenha acordado. Vamos ver. Qual é, hein? Ah, para de lagar. Tá, vamos lá. Espero que agora o time tenha acordado, cara. Porque eu preciso fazer um vídeo aqui... Razoável, pelo menos. Espero que o Gerasol me cure. Eu tô em primeiro no meu time. Sério? Eu vou, isso é? O Gerasol me conte. E aí, não, né, tira... Você derreter de perto. De perto dá muito dano, cara. Isso aí é fácil. E o problema desse treinador é o seguinte. Qualquer um te acerta. Porque tu é um alvo muito grande como esse treinador. Então, se não tiver cura, cara, complica demais. Não tem... Não vai, eu acho que não vai rolar, cara. Não tem... Não tem, não tem... Não tem... Não tem teletransportador. Não tem cura. Eu tive que tomar o esporto no jogo bruto. Vou dar dano o máximo que eu posso. Vou morrer, mas vamos ver se o time vem atrás e me dá dano. Aí, apareceu um teletransportador. Vamos lá, time. Tem outras coisas aí para ajudar o time aqui, senão... Meu dano de perto é bruto. Não, cara, não bota coisa... Não, eu ia botar uma coisa mais forte. Não, cara! Não, 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 não. O que é isso? E ele trocou pra rosa Ai, ai, ai Aí que dá ruim Aí que dá ruim Quando o zumbinho levanta o treinador Qualquer um te acerta Fica um alvo lá em cima Ah, acerta Vamos time, tem que ser agora Aí, tomara, beleza Aí, boa Não sei como a gente tá conseguindo jogar aqui Sem cura Tá difícil Mas tamo indo Falta dois pontos Será que a gente consegue ganhar isso aqui, cara? Eu tô imprimindo no time aí, ó Não me pergunte como Não penso que é fácil jogar com esse treinador aqui Depois de ele ter sido nerfado Que não é não, hein? É sério Tá em cima Tá em cima, campearando Tá em cima, campearando Vem pra cima, irmão Vem pra cima, irmão Vem pra cima, eu sou um cacto Vocês são atordoado Vocês são atordoados na hora Agora, uma coisa é sério Se eles diminuíram o dano do... Se eles diminuíram o dano do cara Eles tinham que ter aumentado a vida dele, eu acho Um de vida Fica espetacular com um de vida Tem um zumbinho aí, meu Olha onde o zumbinho tava Sério Vou ter que botar uma cura aqui Senão eu vou me ferrar Pô, ali foi sacanagem Vocês viram? Eu tomei a granada do... Ô cura, qual é? Eu tomei a granada do engenheiro Depois o cara veio e me dá soco Quase que eu morri Morreu Ai meu Deus Eu to tomando dano de tudo que é lado Os caras lá em cima, lá, ó Campearando Olha, já to com pouca A vida de novo Aí complica demais a situação, cara Eu não vou aguentar Qualquer um me acerto Aí, ó Tá vendo? Qualquer um me acerto É só algo muito grande Tá Eu vou ter que Dar uma ruxada Violenta Violenta lá no... No ponto É o único jeito Então, vamos Tática kamikaze total Aí, ó Isso aí é morte Entrou na granada Gravitacional Zumbinho É morte Fica lá em cima Todo mundo Deixou certo Vamos de novo, né? Ah, ó Tô tomando dano bruto, cara Ah Tá brincadeira, né? Não é Vou pegar um cacto uma hora Vai... Não é Não dá, cara Não dá, cara Não dá Se o time não der dano Não tem Eu não aguento ali, cara Tem um monte de inimigo Vamo de novo! Já passei tomando dano. Aí! Veio! Finalmente! Tudo bem. Morri, mas tomamos o ponto. Isso é o que importa. E aí? O camperzinho perdeu o ponto? Que droga, hein? O cara... O cara em cima de uma casa de... De soldado... De super comando. E acha que sabe jogar. É pra rir mesmo. De super comando. Abaixem-nos! Não! Não! Eu não tenho dano para dar, vocês tem que dar dano, o que eu posso fazer de perto, quer vir para cima, é melhor vocês manterem distância mesmo, ai quase morri, morri no dano em área. Eu não tenho dano para dar dano, não tenho dano para dar dano para você, ai quase morri no dano em área. Vamos! 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 Jogando Super Comando em cima de uma casa? Sério? Tu sabe, né, Humberto, que se eu tivesse de cacto, eu te tirava daí em meio segundo. O que houve, Humberto? O que houve de perto? Tu não consegue, Humberto? Ué. É só de cima da casa atirando na sobra, Humberto. O que houve? Chega aí perto dele, pulverizei ele em segundos do lado de uma cura. E fica atirando onda. O que vocês acham de um cara desse? Vou tomar tiro nas costas pra matar ele. Ó. É, não vai dar. Sem cura eu não consigo, cara, fazer muita coisa. Vamos, time. O Humberto tá campeonando do lado de lá e ele não me acerta onde ele tá. Não sai, não. Não sai, não, ervilha. A ervilha saiu, cara. A ervilha tóxica que tava ali. Vamos lá, eu acho que se... Eu acho que se a gente tomar esse ponto, a gente ganha, cara. Porque eles são muito fracos, eles... Precisa de campearar pra ganhar. Só me ajuda aqui, time. Por favor. Tô tentando, galera. Mas é mais ou menos a mesma coisa que bater... De cara na parede. Aí, time, me falta pouquinho, cara. Vamos lá. Eu não aguento sozinho, time. Você tem que me ajudar, cara. O carnívoro tá parado. O carnívoro desistiu. Eu vou lutar até o fim. Não dá. Esse Humberto aí não sabe o que ele arranjou. Deixa eu... Deixa eu pegar ele nas partidas e ele vai ver o que é bom. Camperzinho nojento em cima de uma casa dando tiro nas costas de quem tá no ponto e se achando. Ah, Humberto, Humberto. Espera. Espera só pra ver. Quando eu não tiver gravando, eu vou pegar cacto. Vou te desmanchar. Pelo menos eu fui aí... Mestre das assistências. Fiquei em segundo no time ali no final das contas, mas eu tentei, cara. Morri bastante aí, né? Morri 24 vezes. Matei 36. Fiquei com um KD de 1,5. Não tinha cura. Citrinador sem cura agora tá muito complicado de jogar. Pelo menos esse Citrinador. E o Humberto tá na minha lista. Certo, galera? Então, se gostaram do vídeo, por favor, não esqueçam do like, galera. E quem quiser ver aí a personalização e melhorias, continuem no vídeo, certo? Então vamos lá. Ok, galera. Vamos ver então a personalização e melhorias para o Citrinador Mestre. Temos aí na aparência os gatos coloridos, que é esse chapéu aí, ó. Vocês viram que tem uma animação. Ele é um chapéu lendário, né? Então, quando eu mato alguém ou faço derrubada compartilhada, a gata aiada se anima, né? Vocês viram isso acontecer. Depois aqui nos olhos a gente tem a venda esburacada, que é essa máscara aí de... Acho que é de bambu isso aí, cara. Porque é de folha de bambu, parece, ó. Porque tem ali um bambu ali também, ó. Então, é de bambu isso aí. Depois aqui no... No bigode a gente tem ali pelos do rosto, né? O Sábio Mestre Ouro. É um bigode de ouro. E nas tatuagens, que é o que aparece quando a gente vira... Esfera. As listras alternadas, que são essas listras laranjas aí, amareladas, fosforescentes. Como vocês viram aí, né? Eu usei várias vezes isso aí. Isso de personalização. Habilidades, eu não tenho habilidades secundárias do citrinador. Então, nós temos o pulso eletromagnético, que faz o trocadilho ali com o pêssego, né? PZM. Esfera citrinadora, pra virar a esfera. E escudo casca, como vocês viram aí que eu utilizei. Nos gestos, a gente tem, então, o mortal futurista, que é um gesto padrão dos citrinadores. E o sacó de casca. Que não é padrão, no caso. E nas melhorias, aí a gente vem com aquelas três melhorias de sempre. A melhoria de aquecimento, de resfriamento, no caso. Essa aqui, ela faz com que a gente atire mais tempo antes da arma aquecer e parar de atirar. Ou seja, melhoria de munição. E aí, quando ela para de atirar, essa melhoria aqui faz com que ela esfrie mais rápido pra voltar a atirar. Ou seja, melhoria de recarga. Então, temos melhoria de munição, melhoria de recarga. E complementando a melhoria de dano, né? Como eu faço em quase todos os meus personagens. Certo, galera? Então, é isso aí. Infelizmente, como vocês viram, o citrinador agora, ele tá muito dependente de girassol, né? Pra poder chegar no ponto com bastante vida. Porque a galera abusou do negócio de atirar de cima das casas com ele. Aí, teve muitos que reclamaram, né? E acabou que a empresa se encheu o saco e nerfou. E agora, tá isso aí. É muito dependente de girassol. Fiz o que deu aí, cara. Sem cura. Vocês viram que não tinha nenhuma cura no time ali. Eu me lancei nos objetivos ali pra tentar puxar o time comigo. Mas, no final, ali não deu. E o Humberto está na minha lista. Ele vai ver o que é o Cactuzen. Certo, galera? Então, não esqueça de dar o like aí pra ajudar o canal. E muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço a todos. Tudo de bom. E até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau, tchau.